Olá, sexto ano! Hoje eu trago a vocês mais uma aula de português, tá? Para acompanhar essa aula é importante pegar o livro no módulo 1, tá bom? Ao abrir o livro, né, de língua portuguesa, a gente vai ver essa imagem aí, né? Comunicação, a arte de interagir, tá? Então o que nós poderemos ver? Esse processo de comunicação, né? Não é um processo isolado, a todo momento transmitimos desejos, ideias, sentimentos e informações. E para isso nós utilizamos as palavras, os sons, os gestos, sinais, olhares. O olhar da mãe, né? Já passa logo uma mensagem. Além de contar com esses recursos, podemos nos comunicar com a ajuda de ferramentas como computador, TV, jornal, telefone, carta e até mesmo por meio de uma pintura, de uma canção, de uma música, tá? Isso tudo é forma de interação, é forma de comunicação. Quando eu faço uma mensagem, tá bom? Então vamos seguir. Eu tenho o processo de comunicação que não é muito comum nos dias atuais, tá? Lá na página 12, eu tenho uma carta. Era a maneira que as pessoas tinham de se comunicar antigamente. Ah, professor, então hoje em dia isso não acontece? Sim, ainda acontece. Até mesmo porque uma carta, ela é um documento, tá? Porque ela tem a assinatura da pessoa que escreve. Então essa carta, ela acaba virando um documento. Por exemplo, muitas empresas, perguntas, ah, perdi meu, 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 meu card, né? Aquele cartãozinho que passa no ônibus. Não, então você vai ter que fazer uma carta, vai ter que fazer um pedido, mão inscrito, à mão, e vai ter que assinar. Por quê? Você, aquilo ali, passa a verdade, passa a ser um documento a partir, né? Da minha assinatura. Então vamos lá. A comunicação escrita entre as pessoas atualmente acontece de forma fácil e rápida, seja por meio do celular ou do computador. A mensagem é enviada e rapidamente chega ao seu destinatário. No entanto, até alguns anos atrás, era muito comum as pessoas se comunicarem por meio de cartas. Aí tem aquelas cartas que, é interessante, que viram até um documento histórico, porque às vezes está passando um momento marcante da nossa história e ela passa a ser um documento que registrou aquela história, tá? Então, é mais ou menos assim. Para saber um pouquinho a respeito disso, pode conversar com seus avós, com seus pais, perguntar se eles escreveram cartas. Bom, aqui, o que é importante falar? Aqui nós vamos ver uma carta de pessoas que se conhecem, tá? Então, a gente vai ver um vocabulário bem informal. Lá no primeiro vídeo, a gente viu a importância de adequar o nosso vocabulário às situações comunicativas. Então, a gente vai ver isso claramente aqui. São amigos, né? Um amigo mudou, sentiu falta do outro e escreveu uma carta. Então, ele fala assim, ó. Outra coisa que é importante lembrar, a estrutura da carta. Eu tenho uma data, eu tenho um destinatário, tá? Eu tenho o corpo da carta, que é a mensagem em si, a despedida e, por fim, uma assinatura. Tudo que a gente está vendo aqui, ó. Ela não está escrevendo no Rio, ó. Londrina, 12 de janeiro de 2019. E aí, cara, como você está, menino? Quanto tempo, hein? Você está fazendo muita falta aqui em Londrina. Todo mundo da escola está com saudade, até os professores. Como é morar aí na sua cidade maravilhosa? Está indo para a praia todo dia? Deve ser top morar na praia. Já falei para a minha mãe que eu quero te visitar, para a gente poder ir para a praia e pedalar no calçadão. A gente está vendo que o vocabulário é bem informal mesmo, tá? Já li os HQs do Homem-Aranha que você me deu. Gostei pra caramba. Até quero comprar outros para ler mais. Você está lendo qual HQ agora? Dá umas dicas aí de outros personagens para eu conhecer também. Ah, estou te escrevendo para falar do meu aniversário. É hoje. Vou fazer 11 anos e estou louco para a festa de hoje à noite chegar nova. Vai ser a festa, a fantasia. A má disse que vai vestida de mulher maravilha. E a Rô falou que vai se pintar... E o Rô falou que vai se pintar tudo de verde para ser o público. Meu, vai ser muito engraçado. Ah, convidei também os professores. A Bete é de português e ela disse que vai se fantasiar de Magali, da turma da Mônica. Imagina só que legal. Pena que você está longe. Ia ser legal você fantasiada de super mulher. Tenho uma novidade muito top para te contar. Meu presente de 11 anos vai ser o melhor de todos. Um celular. Se acredita, estou muito feliz porque a gente vai poder se falar toda hora. E você vai poder me mandar muitas fotos aí do Rio de Janeiro. Já até falei para a galera da escola para a gente montar um grupo no WhatsApp. Assim como é, o celular eu te mando uma mensagem com todas as fotos da festa. Estou esperando a sua resposta. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. Porque quando a carta chegar, já vou ter ganhado o celular. Um beijo, K. Um beijão, K. Desculpa. Aí aqui tem a assinatura. Guto. Então o Guto escreveu para uma amiga que se mudou. Então vamos aqui à interpretação do texto. Olha esse vocabulário informal, essa linguagem de internet, essas abreviações, essas marcas da oralidade, né? Tá, V, C. Ufa, ufa, né? Então vamos lá. É importante eu entender que na carta eu tenho um remetente e um destinatário, tá? E quem... Então vamos lá. É chamado remetente quem envia a carta. Quem recebe é o destinatário da carta, tá? Quem é o remetente e quem é o destinatário da carta lida. Então vamos lá. O remetente é o Guto, né? O Guto que remete, que manda a carta. Agora o destinatário, o destino, quem vai receber é o K, tá bom? O Guto é o K. O Guto é o K. Então a K também conhece a professora. O que significa a sigla HQ, tá? É histórias em quadrinhos, tá? É histórias em quadrinhos, tá? É história em quadrinhos, essa HQ. Por quão motivo o assunto da carta lida pode ser classificado como pessoal? Foi o que eu falei, né? Pode ser considerada pessoal por caracterizar a troca de mensagem entre pessoas conhecidas. São amigos, né? São bem próximos. E isso caracteriza essa carta como uma carta pessoal. É diferente de uma carta onde eu tenho que fazer um pedido a um diretor, né? A uma empresa, alguma pessoa, alguma chefia da empresa, onde eu tenho que adequar o meu vocabulário. Até uma loja, eu vou pedir a troca de algum produto. Eu posso também fazer uma carta de reclamação, tá bom? Guto pergunta para a amiga como morar na Cidade Maravilhosa. A qual cidade ele está se referindo? Então a gente vai ver lá no primeiro momento que essa menina, ela morava em Londrina, né? E ela se muda para a Cidade Maravilhosa, que é nada mais, nada menos a nossa cidade, o Rio de Janeiro. Tá bom? Copia um trecho que confirme sua resposta. É o trecho que ele fala assim, ó. Estou muito feliz porque a gente vai poder se falar a toda hora. E você vai poder me mandar muitas fotos aí do Rio de Janeiro, tá? Quando ele fala que vai ganhar um celular. E é muito interessante porque ele fala da questão da comunicação. Como ela vai ficar muito mais simples e eficiente e rápida, né? Porque o WhatsApp, a gente consegue esse processo de comunicação muito rápido. Diferente da carta que a pessoa sentava, ficava lá esperando. Dias e dias receber aquela carta. Tá bom? Então vamos seguir. Releia este trecho da carta. Lembrando que essa paginazinha é a 14, tá? Cá, estou te escrevendo para falar do meu aniversário. Comente. É hoje. O meu presente de 11 anos vai ser o melhor de todos. Um celular. O que o uso do ponto de exclamação indica nesse trecho? A gente sabe que a exclamação é para demonstrar surpresa, mas também euforia, né? Então ele está demonstrando euforia, empolgação desse menino que vai receber esse celular de aniversário, tá? Então ele demonstra empolgação, surpresa, tá? Observe como as cartas pessoais costumam ser organizadas. Foi o que eu disse, tem uma organização, uma estrutura, tá? Cabeçalho, que é a indicação que geralmente aparece no início da carta, contendo o nome da cidade e a data em que a carta foi escrita. Saudação, aparece logo após o cabeçalho e geralmente apresenta o nome do destinatário, podendo ser acompanhado de palavras carinhosas, como querido, caro amigo, tá? Claro que mais uma vez eu tenho que adequar o meu vocabulário. Eu não vou chamar uma pessoa que eu não conheço, uma chefia de caro amigo, né? Parágrafos, o corpo da carta é o parágrafo, a mensagem em si, onde são desenvolvidos os assuntos relatados da carta, como a gente viu, né? Ele fala sobre o aniversário. Vamos voltar um pouquinho para a gente ver a questão dos parágrafos. Olha aqui os parágrafos, bem alinhados. Despedida, frase de despedida, que pode ser feita por meio de palavras e expressões carinhosas, como saudades, amo você, até breve, né? Lembrando que se for pessoal. Assinatura, nome do remetente que aparece no final da carta. Então, é quem remeteu a carta, quem enviou, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. Relacionar, tá bom? O que é o cabeçalho aqui na carta? Deixa eu aproximar um pouco. A Londrina, né? 12 de janeiro de 2019. E 19, é o meu cabeçalho, tá bom? Depois, vem a minha saudação. É quando ele fala com a amiga. E aí, cara, como você tá, menina? Na letra C, tem o corpo da carta, que é esse aqui, ó. O assunto. Já li as HQs de Homem-Aranha que você me deu. Gostei pra caramba. Até quero comprar outras pra ler mais, tá? Eu tenho a despedida, né? Que ele fala. Um beijão, cá. E por fim, a assinatura dele, tá? Que é o Guto. Bom? Lembrando, mais uma vez, que é um vocabulário informal, porque é uma situação informal entre amigos. Eu não sei se vocês já viram, mas a carta que é enviada pelo correio, ela segue alguns procedimentos, tá? E é necessário, né? Ah, vou pegar a carta e vou escrever? Não. Eu tenho que colocar no envelope, que está aparecendo aí na apresentação, tá? Então, é o destinatário, o destino, pra quem eu estou enviando. Eu coloco o endereço e coloco o CEP. Se você perguntar aos seus pais, você vai ver que aqui na sua região tem um CEP, tá? Eu tenho aqui, ó... Eu tenho que colocar esse selinho aqui também, tá? Pra que a carta... Eu tinha esquecido o nome, mas lembrei. Pra que a carta seja colocada nos corrinhos, tá bom? Então, essa aqui é a frente do envelope. Um minutinho. Isso. Esse aqui é o verso, tá? Então, eu tenho que colocar, ó... Essa aqui é a frente do envelope, esse aqui é o verso, tá? Então, remetente... Desculpa, tá? Isso, isso, isso. Quem vai escrever a carta, né? Quem está escrevendo. E o endereço também dessa pessoa que está escrevendo e o CEP de onde ela é. Tá bom? Podem perguntar aos pais, né? Que era por meio desse envelope que eles conseguiam a comunicação. Tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 16, pra gente poder corrigir no próximo vídeo. Tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.